Ao estar vivo em 2070, em 50 anos muita coisa pode mudar drasticamente, inclusive as condições atmosféricas do planeta. Uma pesquisa divulgada pela agência espacial estadunidense NASA ganhou repercussão nos últimos dias por uma previsão nada animadora em meio século. O estudo aponta que por conta desse calor extremo, algumas áreas do planeta terão essas configurações, visto que esse termômetro já conseguiu capturar em alguns pontos da Terra, por exemplo, temperaturas no bulbo úmido de 30 graus. Experimentos científicos mostram que temperaturas no bulbo úmido de 35 graus com uma umidade de 50%, a gente não consegue, por exemplo, suar. Então, a preocupação é sobre isso. A previsão da NASA leva em consideração um experimento que utiliza o termômetro de bulbo úmido. E para saber mais como funciona essa experimentação, a gente veio aqui no Departamento de Física da Universidade Federal do Piauí e vai conversar agora com o professor Alexandre Maciel. Professor, como é que funciona essa experimentação? Então, a medida de temperatura do termômetro de bulbo úmido, ela é similar à medida de temperatura do termômetro de bulbo seco. Então, se você olhar aqui, a gente tem alguns tipos de termômetros. Temos termômetros analógicos e termômetros digitais. Então, todos eles, nesse momento, estão medindo o que a gente chama de temperatura do bulbo seco. Então, o que é o bulbo do termômetro? É essa parte aqui onde a gente guarda o líquido que vai se expandir para a gente conseguir medir a temperatura. No caso do termômetro digital, é simplesmente essa varetinha metálica aqui. Então, quando a gente está em situação de seco, todos eles marcam mais ou menos a temperatura, a mesma temperatura. E o importante é o seguinte, por exemplo, se você olhar aqui, nesse termômetro que tem, que está colocado na água, né? Ele está medindo aqui 25,8, quase 26 graus, que é mais ou menos a medida aqui da sala, certo? Porque a água está em equilíbrio com a própria sala. O que que acontece? O termômetro de bulbo úmido é um termômetro onde eu tenho, tipo, um tecido. E que eu possa, por exemplo, mergulhar esse tecido na água, tá? Para deixar ele úmido, tá? E aí, qual que é a diferença entre o termômetro de bulbo úmido e do termômetro de bulbo seco? É que esse termômetro agora, porque ele está úmido, quando eu, por exemplo, fizer passar por ele um fluxo de ar, eu vou ligar aqui esse ventilador e esse ventilador vai fazer passar um fluxo de ar por ele. Essa interferência do ar, então, provoca essa variação de temperatura. Isso. Você vai observar aqui que a temperatura vai começar a cair bruscamente, ó. Deixa eu segurar aqui desse lado. Então, a gente já está com 23, 22, certo? Então, o ar, por si só, ele não esfria o termômetro, certo? Se eu colocar o outro aqui do lado, ó, esse termômetro aqui. Aqui. Por si só, o ar não esfria, tá vendo lá, ó, 23 graus. E esse aqui já está em 18. O que que esfria? É a redução, né, de calor, a redução da temperatura é devido à transferência de calor, porque a água que está nesse pavio começa a evaporar. Portanto, esse fenômeno de diferença entre temperaturas, aqui a gente já está em 17, e aqui ainda está em 23, certo? Então, 23 é a temperatura do ar frio, certo? Só que 16 é a temperatura do termômetro de bulbo úmido. A umidade no experimento coloca a água presente na formação de chuvas e correntes de ar como um importante indicador de manutenção das temperaturas terrestres. Do ponto de vista fisiológico, nosso corpo, ele tenta equilibrar a temperatura dele, colocar a temperatura numa situação confortável, através da transpiração. Só que a transpiração, ela só é útil se você tiver o processo de evaporação depois da transpiração. Ou seja, você começa a suar, e se esse suor evapora, ele leva consigo a calor e, portanto, baixa a nossa temperatura. O problema é que se você estiver numa situação onde o ar não tem como evaporar, por exemplo, se você estiver numa situação onde o ar do lado de fora já estiver muito úmido, você não vai ter evaporação, portanto, você não vai ter esse calor sendo transferido. E aí você vai ficar em alta temperatura, a temperatura ambiente. Então, se você estiver num lugar onde a temperatura é alta e a umidade também é alta, você não perde calor por evaporação. Então, o seu mecanismo de defesa contra altas temperaturas não funciona. Embora as previsões não sejam nada animadoras, muitos especialistas questionam que outros elementos devem ser levados em consideração para definir uma previsão mais assertiva. Além disso, a mudança na consciência global também traz algo positivo para esse cenário. Hoje em dia a gente está trabalhando muito com a questão da educação ambiental, se fala muito em mudanças climáticas, se fala muito em reflorestamento. Então, a população está começando a criar consciência que algumas coisas devem ser feitas para mudar essas questões de calor extremo, por exemplo. E aí E aí E aí